Fala comigo meu povo, boa tarde pra todo mundo, uma ótima quinta-feira. Bora falar de Cruzeiro no mercado? Cruzeirão cabuloso em busca de reforços para o restante da temporada. Todo mundo sabe quais são as necessidades do Cruzeiro, mas o clube entende que tem algumas prioridades mais ali no setor defensivo. Um zagueiro, um lateral direito, mais um volante e o Cruzeiro também pensa ali em um atacante de beirada. Cada um tem uma forma de entender, cada um tem uma forma de enxergar quais são as necessidades de reforço, mas no momento acho que a prioridade do Cruzeiro é essa. Buscar um zagueiro, buscar um lateral direito, buscar um volante e quem sabe até ali um atacante de beirada. E aí vieram as informações de possíveis nomes que o Cruzeiro está trazendo aí para reforçar o clube. Você que está chegando por aí, me segue aqui, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87. Dessa força aí para a gente, todas as redes sociais da Cruzeiro Esporte também, arroba Cruzeiro Esporte. Chegou aí? Dá aquele like no vídeo, chumbo like aí meu filho, dá aquela bimbada, se inscreva no canal e também ativem as notificações. O primeiro jogador que nós vamos falar aqui agora, galera, é o Elibelton Palacios, zagueiro barra lateral direito. Quem trouxe as informações sobre o Elibelton Palacios foi o Samuel Venâncio, o pessoal do Deus Medibre, também com parceria da SEC Informes. Então todas as informações vêm desses portais aí que estão de super confiança também da torcida cruzeirense. O Palacios tem 30 anos de idade, ele está na pauta do Cruzeiro. E além do Cruzeiro, Boca Juniors também tem interesse na contratação do jogador. Atualmente ele joga no Elche, acho que é assim que fala, Elche, da Espanha. E o contrato dele termina agora, no finalzinho de junho. Então sendo assim, pode ser que fique mais fácil um acerto com o jogador. E outra coisa que pesa em favor também do Elibelton Palacios, ou só Palacios, para poder facilitar o nosso trabalho aqui, é que ele é lateral direito, mas ele também atua como zagueiro. Inclusive, pegando as informações dos seus últimos jogos, ele atuou bastante como zagueiro também no Elche da Espanha. Então caso concretize, se for para frente e der negócio na contratação do Elton Palacios, ele pode atuar ali na zaga e também pode atuar como um lateral direito. Essa busca do Cruzeiro para um lateral direito é até uma coisa que eu fico tentando entender melhor, porque o Cruzeiro tem o William, tem o Igor Formiga e temporariamente está sem o Wesley Gasolina, que está se recuperando de lesão. Então na teoria nós temos três laterais direitos, na prática dois até o Wesley Gasolina voltar. E o Cruzeiro trazendo ali mais uma opção. E aí se realmente concretizar ali o Palacios, pode ser que ele atue mais como zagueiro também, porque a gente sabe que o William está dominando ali a lateral direita do Cruzeiro. Então aí é o Elibelton Palacios, jogador de 30 anos. Vamos aguardar ali mais informações para ver se se concretiza esse negócio. Inclusive já deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse possível interesse do Cruzeiro no Palacios. e se você acha, se você vê com bons olhos a contratação do Palacios ou não. E um outro jogador que também está na mira do Cruzeiro, nesse caso agora um volante, que inclusive nós somos parceiros de sobrenome, é o Flávio Medeiros. Esse tem 27 anos, inclusive as informações vieram lá da Itatiaia, na pessoa do repórter Guilherme Pio, super competente. Ele tem 27 anos, teve passagem marcante pelo Bahia e hoje ele, não sei, vão lá, hein? Hoje ele pertence ao Transports, mas está emprestado ao Altayon da Arábia Saudita. A diretoria do Cruzeiro esteve presente como jogador na semana passada, ele está de férias no Brasil e ele esteve presente no jogo Bahia e Cruzeiro, né? Até alguns vídeos aí vazaram lá dele, trocando ideia com a galera, com os jogadores, mas também teve conversa com a galera da diretoria do Cruzeiro, né? Como de carreira, ele foi revelado pelo Santos, passou por alguns clubes como vitória, mas onde que ele despontou mesmo foi na equipe do Bahia. E hoje está jogando aí no exterior. Esse é outro jogador também que o Cruzeiro tem interesse na contratação. O que pesa na situação do Flávio, por exemplo, o Palácio, né? O zagueiro barra lateral direito de 30 anos, ele já está com seu contrato terminando agora no final de junho. Então, teoricamente, é um pouco mais fácil. Já o Flávio, ele tem contrato até o ano que vem, né? Com o Transportsport, acho que é assim que fala, sei lá, mano, nome cabuloso desse time aí. E o Cruzeiro está tentando ali a contratação do jogador. E uma das características que o Flávio Medeiros tem é uma boa saída de bola, né? Então, o técnico Pepa enxerga isso com bons olhos. A gente tem essa deficiência atualmente do elenco do Cruzeiro, desse primeiro volante, aquele cara que dá aquela proteção para a zaga, mas que também joga de cabeça em pé, né? Dá um passe, faz uma triangulação, tem aquela qualidade para poder sair jogando, né? Aquela transição do sistema defensivo para o meio e, posteriormente, para o ataque. Então, a princípio, esses dois nomes, Elibelto Palacios e o zagueiro Barra, lateral, 30 anos. E também o Flávio Medeiros, esse está jogando no exterior. Vamos aguardar para ver o desenrolar das situações. Vale lembrar também, né? Que o Cruzeiro estava tentando aí, ou segue tentando, não sei como é que está a situação, do Zé Ivaldo, e tem o Atlético Paranaense dificultando a saída. Ontem veio lá a informação do Globo Esporte, que chance zero pela diretoria do Atlético Paranaense liberar o Zé Ivaldo, que ele vai cumprir o contrato. Se quiser assinar um pré-contrato a partir do final do mês que vem, né? Que ele já pode fazer isso, que ele assine e jogue um partido do outro clube só a partir do ano que vem, né? Me parece que o Atlético Paranaense dificultando essa saída. E uma outra situação que o Cruzeiro também tem é a do Henrique, né? Que ontem, anteontem, se eu não me engano, teve mais um ganho de causa, dando 48 horas. Foi ontem. Dando 48 horas, né? Para o Cruzeiro reintegrar o jogador ali e tal. Ele voltar às atividades normais, se eu não me engano, o prazo agora é pouco menos de 24 horas. Vamos aguardar como que fica também ali a situação do Henrique. E de qualquer forma, a minha preocupação, né? E uma coisa que eu queria... Ó, estou com a foto do cara duas horas na tela aqui até agora. Deixa eu só tirar a foto do maluco aqui. Tirei. E outra coisa que eu queria que o Cruzeiro tivesse uma atenção é justamente do meio para frente também, tá? Acho que cabia mais um meia, mais um jogador de beirada. E a gente não vê o Cruzeiro falando em contratações de centroavante, né? Então entendo que há uma confiança muito grande no Gilberto, há uma confiança muito grande no Dourado, que não estão correspondendo até então. Então tomara que essa pausa agora seja importante para que eles voltem de uma forma diferente, né? Comecem a fazer o que o atacante tem que fazer, que é gols. Porque senão, essa falta de gols pode fazer muita falta, como já está fazendo para o Cruzeiro. E a gente pode sair prejudicado lá na frente. Não sei aí se cabia mais um centroavante também. O Cruzeiro entende que é muito complicado pagar três salários para três centroavantes, um como titular, um como reserva e o outro, às vezes, nem sendo relacionado para o jogo ou porque manter dois centroavantes ali no banco de reservas. E um olhar especial que eu peço também para o Cruzeiro, aqui não é mercado, mas que eu gostaria que o Cruzeiro fizesse nessa sequência de temporada, é um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado e um pouco mais de espaço para a nossa categoria de base. A gente vê aí todos os jogos, todos os dias, garotos da base, saindo como profissional, alguns são relacionados, mas jogar mesmo não estão jogando. Quem joga ali de base mesmo, que às vezes entra no jogo do Cruzeiro, é o Stênio. Fora isso, o Daniel Júnior perdeu espaço, o Ian Lucas perdeu espaço, o Robert foi testado e relacionado, mas não jogou. Tem o Juan Christian, tem o Arielson, tem outros atletas, o Denilson, que eu acho que o Cruzeiro também poderia olhar com um pouquinho mais de carinho. Se você chegou até aqui no vídeo, dá uma força para a gente. Dá um like, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe aqui embaixo nos comentários qual é a sua opinião em relação a tudo isso. Me segue aí, Twitter e Instagram, arroba Diogo Medeiros 87 e todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes, arroba Cruzeiro Esportes. Valeu, galera, tamo junto. Forte abraço e até a próxima!